Ministros de Lula são recordistas em desmatamento. Olha só que interessante isso aqui. No Maranhão, administrado pelo ministro da Justiça Flávio Dino, entre 2015 e 2022, o desmatamento do Cerrado atingiu 3 mil quilômetros quadrados do ano passado, cinco vezes a área da capital São Luís, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, publicado pelo jornal Folha de São Paulo no domingo. E o cálculo leva em conta o intervalo entre agosto do ano anterior, 2021, e julho do ano corrente, 2022. O Maranhão liderou o desmatamento do Cerrado. Bom, enfim, aqui ele fala a respeito também de outros lugares, né? Então, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi quem governou também a Bahia em o maior período de desmatamento, um dos maiores períodos que houveram aí na história. E no topo do desmatamento do Cerrado, ainda, o Piauí, com 1,1 mil quilômetros quadrados de desmatamento, que é quase toda a área de Teresina, mais que o dobro registrado no período anterior, não havia um índice tão elevado desde o encerrado em 2014. O atual ministro do Desenvolvimento, Assistência Social Wellington Dias, governou o Piauí por quatro mandatos, entre 2013 e 2010, e entre 2015 e 2022. Nossa, então, esse papo todo verde e ecológico aí que existe, aparentemente não é o foco do governo do senhor Inácio, né? Claro que, gente, eu vou ser bem sincero, tá? Eu não acredito em bulufas desse negócio aí de desmatamento. A gente tem que impedir que as árvores sejam cortadas, porque senão vai vir o efeito estufa, e a gente tem que parar de comer carne, porque você cria muita vaca, a vaca solta pum e fura a camada de ozônio, entra o raio solar. Eu não tô zoando não, o discurso é esse, tá? Pra quem não sabe, é isso mesmo, tá? É que tem o CFC, o combinado cloro, flúor, carbono, enfim. Então, a vaca, eles dizem que quando a vaca solta a punha, a gente criando muita vaca, vai ter muito pum subindo pra atmosfera. Não é zoeira? Tô falando sério? Esse é o discurso. Daí fura a camada de ozônio e daí, nossa! Rapaz, então assim, pum de vaca é um negócio muito poderoso e perigoso. Então, assim, eu não consigo acreditar nesses discursos esverdeados, eu não consigo acreditar nessa questão de temos que buscar a sustentabilidade. Pra mim, o mundo é grande o suficiente pra todo mundo, a terra é rica o suficiente pra que todos possam viver e produzir, mas existe sempre esse sentimento de escassez apocalíptico que é jogado em nosso colo pelos socialistas, comunistas e todos aqueles que visam querer controlar a população. Então, se você começa a ver coisas como, por exemplo, o relatório Iron Mountain, você começa a ver que foi feita uma pesquisa pelo governo norte-americano que aponta justamente os principais fatores que levariam as pessoas a se unirem em pró de uma causa. Daí, lá você vê que coisas como, por exemplo, a causa ambiental é alguma coisa que pode fazer as pessoas se unirem. Então, isso daí sendo utilizado como uma causa, as pessoas vão começar a se preocupar e abrir mão gradativamente das suas liberdades individuais em troca de algo que poderia ser supostamente um bem maior, algo que seja melhor pra população. Então, isso daí é a prova descarada, né? Você ter essas pessoas que estavam no comando quando o desmatamento teve os seus maiores índices, né? Então, o fato do senhor Inácio ter escolhido essas pessoas especificamente mostra que não existe um interesse real em fazer com que... em salvar a natureza ou, enfim, em dizer que realmente existe essa preocupação, tá? Então, o próprio senhor Inácio também, ele é um comunda das antigas, ele mesmo até aceita o pessoal com essa história aí de linguagem inclusiva, gênero negro, essa coisa toda. Mas ele mesmo não acredita nesse tipo de coisa, tá? Ele mesmo é um cara mais das antigas, né? Mas o que acontece é que pro governo poder seguir em diante, pra coisa toda realmente funcionar, deve haver uma integração entre todas essas áreas. Então, por conta disso, é que você vê, uma vez ou outra, pessoas selecionadas por ele levantando tais bandeiras. Mas se você for ver bem na prática, né? Como descrito aqui, a situação acaba sendo bem diferente.